A Coreia do Sul anunciou que vai estabelecer cotas para a compra de carne suína sem tarifas de importação. A medida pode beneficiar produtores brasileiros. Um dos principais compradores globais de carne suína, a Coreia do Sul, deve liberar a partir de junho uma cota de importação de 50 mil toneladas da proteína com tarifa zero. Essa cota será aberta aos países que têm frigoríficos já habilitados a exportar para os sul-coreanos, o que inclui o Brasil. Atualmente, apenas plantas de Santa Catarina podem embarcar carne suína para o país asiático, mas há uma expectativa de que unidades do Paraná e do Rio Grande do Sul também sejam reconhecidas em breve. As exportações de carne suína brasileira para a Coreia do Sul vêm crescendo. No acumulado desse ano, foram vendidas 2.600 toneladas da proteína, 85% a mais do que no mesmo período de 2021. E para a Associação Brasileira de Proteína Animal, a medida, ao lado de outras iniciativas, pode impulsionar as vendas. Os produtores de suíno sofreram com o impacto do aumento do custo do milho, do farelo de soja, que subiu em valores muito maiores do que era aceitável. Mas agora nós temos duas boas notícias. A primeira foi a abertura do mercado do Canadá para a carne suína. E essa retirada de tarifa da Coreia, que já importa do Brasil e que vai aumentar, vai vir junto com outras alternativas que vão melhorar o mercado suíno. Isso é muito bom, porque o suíno cultor precisa desse respiro, precisa de ter essa atividade para ele poder colocar. Então a gente tem boa chance, deve crescer as exportações para a Coreia, a gente deve também começar a exportar para o Canadá ainda esse ano e continuamos a trabalhar. A BPA está trabalhando para a abertura de novos mercados, além desses que estão colocando. Em entrevista ao Agromais, o presidente da BPA comentou sobre os efeitos da guerra na Ucrânia, como a escassez global de alimentos, que tem gerado inflação de produtos em diversos países. Essa situação está causando uma ruptura na produção global do alimento e, acima de tudo, junto com a peça suína africana e a influência viária, está gerando falta de alimentos no mundo, o que vai se sentir muito mais a partir do ano de 2023. Rússia e Ucrânia tinham juntas 30% do mercado de trigo mundial e 19% do mercado de milho. Os países que eles compravam deles para produzir proteína nos seus países, países como, por exemplo, o Egito, a Arábia Saudita, a Índia e países da Europa, eles vão ter dificuldades, porque eles estão, primeiro, não sabem se vão obter o grão que eles sempre compraram e, tampouco, sabem em que nível de preço isso vai chegar para eles lá, já que isso fez uma ruptura total, total de fornecimento de grãos, total de logística, inclusive. Aliado aos problemas que a gente tem tido lá no porto de Xangai, isso está desestruturando essas cadeias que são muito importantes. E o Brasil tem sido chamado para colaborar com isso.